Muito bem, Plágio, de volta. O que é isso, Amar? Você está lembrando da sua época que teve um encontro com o Fiuk, assim, alguma coisa? Depois o pessoal pergunta, você não quer responder. Você tem que fazer essas coisas. Foi uma vaquice. Não dá nem para ser briga, mulher. Nem tem cabelo para puxar aqui. Plágio, de volta na sua televisão, hoje um programa especial de 25 anos de Palmas com Carlos Amarsta, prefeito de Palmas. Quanto tempo já de governo? Poupa, deixa eu te perguntar uma coisa, esse lanchinho todo, tem toda vez que vocês gravam ou é só porque o prefeito está aí? Não, esse é todo sábado, porque eu prezo muito assim pela equipe, então todo sábado a gente coloca. Às vezes não tem café, porque está muito quente, então mais suco, refrigerante, champanhe, assim, tem sempre. Bacana. Parabéns. Por isso que o seu cachê ficou só 300 reais, mil e pouco ficou ali. Ficou no lanche, não deu pra ver. Mas aí você come, é como se tivesse recebido dinheiro. Tá bom, não faz nada, tranquilo. Fico no crédito. Tá bom. Essa semana foi uma semana de multishows e eventos culturais aqui em Palmas. O que aconteceu para o pessoal aqui que está assistindo e que não esteve aqui em Palmas? Olha, Popa, primeiro uma coisa, e vocês estão percebendo isso, a gente não está correndo atrás de uma marca, vai ser a gestão do esporte, essa gestão vai ser a gestão do humor. Quando eu digo humor, você está trabalhando para que o Palmas seja um cidadão feliz, que tenha oportunidade em todos os aspectos da sua vida. Seja esporte, seja cultura, seja turismo, seja infraestrutura, seja educação, seja saúde. Eu acho que a vida é curta demais para levá-la tão a sério e a gente precisa viver num lugar pleno de oportunidades. Isso, que a gente está tentando fazer e não vamos abrir mão de fazer até o final do nosso mandato. Muito bem, foi nessas comemorações que nós fizemos a matéria especial hoje, mostrando toda essa programação vasta que teve aí. Inclusive, hoje está tendo o Mico ainda, que é a Mostra Internacional de Comédia, começou na quarta-feira. Hoje é que dia? Quarta. Hoje é quarta, na verdade hoje é quarta, mas para quem está assistindo hoje é sábado. Hoje é sábado. Mas e aí, sim, nós estamos aqui, mas hoje é quarta. A gente não, a gente está confundindo, traz um relógio. Calma, calma que vai chegar lá. Fica desmanchando nesse piato. A gente vai assistir agora a matéria, a gente vai assistir agora a matéria na programação aí de Palmas. Teve show com o Fábio Júnior, teve show com o Vitor e Léo, o Padre Fábio, teve aquela cantora Gospers que está filmando agora? Aline Barres. Aline Barres. E também muita programação esportiva e você vai conferir um pouco disso tudo que aconteceu agora no Flágio. Chama a matéria, Marta. Não, Marta, eu queria saber e o Cristo? O Cristo não saiu ainda. Você viu, vai ficar primeiro pronto o relógio, né? E não vai ter Cristo para ver as horas. Eu acho que você deveria atrasar o relógio mais um pouco, deixar os ponteiros do jeito que está lá. Esperando o Cristo. Quando o Cristo botar os pés, aí você liga o relógio. Tá bom. Beleza. Vamos ver. Chama a matéria. Nossa, ganhei um prazo de 15 anos. Roda, roda, vamos. Vai. O Bruno gosta de ligar para todo mundo. Mas ele só liga quando alguém empresta o celular. O Igor gosta de tirar várias fotos para as redes sociais. Mas ele não compartilha nenhuma, porque não tem internet no celular. Agora o Bruno está tentando mandar SMS. Mas nem isso ele consegue mandar. E para resolver isso, é só com o Vivo Tudo. É voz, internet e SMS por menos de R$1 por dia no seu pré-pago. Vivo. É voz, internet e SMS no seu pré-pago por menos de R$1 por dia. E para fechar essa semana de comemorações dos 25 anos do aniversário de Palmas, tem show de Fábio Júnior, que parece mais que ele está no quarto dele. Mas o real motivo dele estar aqui é porque a Cleofines também está aqui. Então ele deu um jeito de trazer o show dele para cuidar da filha. Vamos conferir isso e muito mais agora no Plágio para você. Programa Plágio e hoje uma data comemorativa. Palmas está completando 25 anos. E nessa tarde de terça-feira, uma comemoração especial. A gente está acompanhando aqui o ônibus que está levando os alunos da rede pública de ensino para fazer o desfile cívico que vai acontecer lá em Itacoaralto. Estou dirigindo e falando no microfone. Não estou no celular, então eu posso fazer isso. Estou de cinto. E a gente confere o pessoal ali. Daqui a pouco a gente chega para entrevistar eles. Vou passar aqui do lado para ver. Espera aí. E em comemoração ao aniversário de Palmas, não poderia faltar a figura mais ilustre, que é a figura que mais está presente. Ele que já se trata de um rapaz, de uma personalidade mais importante que a Mulher das Rosas. E até, diria, mais importante que o Azenhal, o pintor. Ele é um rapaz de nome desconhecido, mas que todo mundo sabe quem é devido a sua caracterização com esse megafone. Ele está em todos os eventos, sempre fazendo a festa e a alegria de todos. E até que, enfim, agora o governo lançou mais unidades do projeto Minha Casa Minha Vida. Dessa vez, as casas estão bem melhores, mais espaçosas, de um material de mais qualidade. É uma novidade que nós temos aí no projeto Minha Casa Minha Vida, que a casa se locomove. Então, não é mais um imóvel. Ela é móvel para escolher o lugar, a localidade de Palmas, que tem o IPTU mais barato. O que o pessoal da Globo perguntou para você? Rapaz, perguntou as tuas ideias aí, como é que estava bom, se estava bom, qual era a emoção. E perguntaram direitinho mesmo? Fizeram bom demais. Conversaram com o cavalo, não? Não, né? Fazer diferente. Como é que é o nome dele? Siqueirão, é Siqueirão. Vou falar, vou falar. Ela é mansa, né? Certeza? Siqueirão? E aí, velho? Como é? Não gostou? Viu? Como é que é? Olha, todo mundo... Ai, que bobagem! Tá de brincadeira comigo? Siqueirão, o pessoal está falando que você não gosta de mim, não. Você ficou meio assustado. Qual foi a melhor parte do desfile que você gostou? Qual a ala que você gostou mais até agora? Ah, estão maravilhosas. Agora, o bolo que foi trazido foi maravilhoso. As fanfarras estão fantásticas. Realmente, a concorrência está difícil de decidir o que é melhor. Eu gostei mais das casinhas que apareceram, porque são as casas modernas, né? Elas se deslocam e escolhem o lugar de Palmas, que é mais barato, para não pagar tanto IPTU. É, mas você viu que essas casinhas são do Estado, né? As do município são bem mais lindas, maravilhosas do que essas. Gostei também do ônibus novo, hein, que você já veio mostrar aqui. Você viu que maravilha? Gostou? Você subiu nele? Não deu, porque o segurança não deixou. E tem ar-condicionado e ficou no mesmo valor de tarifa. Novo ônibus da nova frota com ar-condicionado que o Amastra colocou aí nas ruas, né? Para dar mais conforto para a população. Eu tô vivendo de vontade. Dois irmãs, duas coisas que se atraem, sonho lindo de viver, eu tô vivendo. Mico, mico meu! Vixe! É, eu vim aqui ver o mico, mico meu! Cadê o outro que tava no buraco do Amato? Tá aqui, ó! Tá aqui! O buraco é grande, rapaz. Pensa num buraco grande. É grande demais. Pensa num buraco grande! Foi ele mesmo! Grande, grande! O buraco do Amastra é grande! É grande demais mesmo. Fala, não assiste o buraco todo dia. Quem? Eu e o meu primo. Mas só passa no sábado. Não sei! Não sei! É meio-dia, né? Meio-dia! Tá assistindo? Qual pai de palma que você mora? É, no Itacoaralto. Então manda abraço pro pessoal do Itacoaralto. Prazer, povo do Itacoaralto! Eu amo ele! Hein, meu Deus! Esse aqui? Eu me lembro! Fábio Júnior! Ah, mas aí... Aí complica um pouco. Você viu que a Cleopiris tá aí também? Ela tá gravando um filme aqui. Já tem até um trailer já do filme, vocês viram? Eles gravaram ali na rotatória da Palmas Brasil, se chama Noé. Um ser humano, seja no pai, seja na soca, pelo certo amor. É um... puxa-saco. O homem é o Amarça. O homem é o Amarça. O melhor prefeito de aqui nós já tivemos de Palmas. Por que é que eu chamei a Amarça pra você dar um abraço nele aqui? Chame ele lá! Não deixa! Não deixa! Chame no céu! Meu Deus, por quê? Não deixa! Ah, não sei! É 35 anos de fanatismo e é não sério! Mas de onde? Eu fui fanatista com a Amarça ou com o Fábio Júnior? Meu Deus, meu Deus! 22 anos, a de Palmas! Espera lá! Ei, não faça isso que vai dar problema comigo e com a minha namorada. Ela vai ficar com ciúme. Meu Deus! Meu Deus! Me tira daqui! Derrota é essa, Bruno? Não aguento mais estudar. Ó, estudo, estudo, não rende. Já perdi até os cabelos. Não, não aguento. Você precisa de uma ajuda. Um cabeleireiro. Você precisa de uma força do GPS com custos mesmo. GPS Cursos e Concursos 3215-2098 Muito bem, vocês conferiram aí o show, a matéria que nós fizemos no show do Fábio Júnior. Enquanto a Amarça tem aí umas amizades com o Fiuk, tem um povo querendo me beijar nas matérias. Que mau gosto, né? Senão, não seríamos 7 bilhões de seres humanos, né? Muito bem, o show foi bom, né? Muita gente. Lindas imagens. Que emoção, né? Eu fiquei prestando atenção porque o Fábio Júnior estava no palco e a Cleopiris estava embaixo. E aí ele dando uns olhados para o Cleopiris, vai devagar, não olha para os lados, fica quietinho. Coisa de pai mesmo, né? Gente, lindo demais, né? Você viu, né? Fazia oito meses que eles não falavam, né? E Palmas, né? Dentro dessa magia tudo providenciou um momento tão especial para ele e o cara exagerou, né? Ele fez um show acima da média, né? Ele vendo a sua filha, dedicou as canções. Foi lindo aquilo lá. O cenário, por exemplo, estava no quarto, né? Perfeito. E foi? O cenário não parecia um quarto? Não, era uma sala de visitas. Era uma sala. É porque eu pensei que era um quarto e teve uma hora que ele saiu. Eu falei, ah, deve ser um assílio. Foi agora. Foi no banheiro. Aí, mas não. Não, não. Era uma sala de visitas. Muito bem, programa Plágio. Tá ficando por aqui esse especial de 25 anos. Foi um programa especial com o Carlos Amassa aqui. Muitas piadas, né? O Amassa aceitou esse cachê de 300 reais. Vim aqui gravar esse programa com a gente. Quer deixar algum recado para alguém? Mandar um alô? Pai, se eu estou trabalhando na prefeitura de graça, que eu estou doando o salário, esses 300 vão fazer toda a diferença na minha vida, né? Não, mas aí você vai pagar uma cerveja agora, no final do programa de presença. Não, lembra que a cerveja ficou para quando Palma Futebol desligar para ganhar um jogo. Agora eu estou complicado. Você tem que aproveitar e me chamar, então. Vamos ver se estamos vivos, né? Vamos estar mais velhos que aquela vejinha que tem que te beijar no jogo. É mandar um abraço para alguém, deixar algum recado. Para todos os palmeenses, minha gente, um super feliz aniversário e que o futuro nos depare com coisas maravilhosas. Essa cidade merece. Muito bem. Assim, além do seu cachê, eu trouxe um presente para você, para marcar esse programa especial, que é um presente... É algo simples, sabe, a massa? Não tem muita coisa, não, mas é de coração para você. Você não seria tão criativo. No mínimo, deve ser um relógio de capim dourado. Eu queria que você pegasse esse presente e coloque... Não, esse aqui não é de 1,99, porque o cachê não deu. Ih, está atrasado. Olha o horário. Ué, para combinar com o seu, né? Pode que a gente dê um relógio funcionando? E cadê o Cristo? Está aqui. Pode ser laranja? Pode. Esse aqui atrás da gente... O relógio do Cristo. E a estátua da liberdade que os outros estão fazendo aqui, ó. Isso é uma maravilha, né? Daqui a pouco vai aparecer o quê aqui? Falta nossa torre Eiffel, né? É verdade. Não, já tem a torre aqui da Record. Nós tivemos um governador que disse que ia trazer a torre Eiffel, né? Já tem a torre aqui da Record. Vamos só colocar uma iluminação. Fica bacana. Bacana, fechado. Muito bem. O programa Plágio está ficando por aqui. O relógio... Ou amassa com dois relógios na tela. Olha, isso aqui é meu mesmo? É seu? Pode levar. Eu quero fazer um desafio para você. Se você levar para a sua casa e pendurar em qualquer lugar e tirar uma foto, a gente vai mostrar aqui o programa que vem. Beleza. Beleza? Combinado? Fechado. Fechado, então, hein? Então tá. Programa especial 25 anos com amassa. No próximo sábado tem mais. Você pode conferir os bastidores desse programa e também as matérias que rodaram aqui em facebook.com.br. E no sábado que vem tem mais novidades. Até lá. Um forte abraço. E o que a gente diz agora? Tchau. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.